Olá, pessoal! Mais uma aula de função quadrática. Nessa aula 21, vamos fazer a resolução de um exercício. Questão 23, foi uma questão que caiu no Enem, e ela diz assim, ó. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Vamos dar uma olhadinha na figura? Então, aqui a gente tem uma taça, ele está dizendo que essa parte aqui, ó, que eu estou destacando, é uma parábola, tá? E essa parábola, ela foi rotacionada ao redor desse eixo Z, chamada de eixo de rotação. Muito bem. E aí, feita essa rotação, imagine a gente vai ter essa parte de cima da taça aí, ok? Vamos, então, seguir agora. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Então, aqui a gente tem a função que descreve aquela parábola que a gente acabou de apontar para ela. Essa função é 3x² dividido por 2 menos 6x mais C, onde esse C é a medida da altura do líquido contido na taça. Nem precisava dizer isso, né? Porque o que acontece, ó, aqui não está a parábola? Aí, nesse ponto, esse ponto aqui, ó, onde a parábola corta o eixo Y, tá? Esse ponto é o ponto C. Mais precisamente, é o ponto 0 e C. Tá? Mas, então, na função, é esse termo independente aqui, tá certo? O C é o termo independente. Então, é a altura do líquido aqui contido na taça, segundo o enunciado. Muito bem. Continuando. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Então, esse ponto V aqui, ó, vértice da parábola. Localizado sobre o eixo X. Informação importantíssima, tá? Localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça é. Então, pessoal, a gente viu na aula passada, me permita voltar aqui, ó. A gente viu que o papel do delta, ele vai ter, vai cortar o eixo X em dois pontos, quando ele for maior que zero, vai cortar em um único ponto, quando ele for igual a zero, e não vai cortar o eixo X quando o delta é menor que zero. Pessoal, atenção. Delta igual a zero, a parábola corta o eixo X em um único ponto. Vamos para a questão, ó. A parábola corta o eixo X em um único ponto. Então, delta é o quê? Muito bem. Delta igual a zero. Pois a parábola corta o eixo X, corta o eixo X num único ponto. Em um único ponto. Então, por isso, delta igual a zero. Gente, mas a fórmula de delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como delta é igual a zero, B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Agora, vamos substituir. Ora, quem é B aqui? B é menos 6. B é o número que acompanha o X. Então, B é menos 6 ao quadrado. Tá? Parênteses, porque B está ao quadrado e B é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado. Em seguida, menos 4 vezes A. A é quem, pessoal? A é o número que acompanha a X quadrado. Então, A vai ser 3 sobre 2. A vai ser a fração 3 sobre 2, tá? O 3 aqui de cima e esse 2 aqui de baixo. 3 sobre 2 é o valor de A. E C é o que queremos descobrir, tá? C é o termo independente que queremos descobrir. Igual a zero. Muito bem. Só a gente resolver essa equação. Menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui é menos 4 sobre 1. Aqui é C sobre 1. Na multiplicação, multiplique em cima. Vai ficar menos 4 vezes 3 vezes C dá menos 12C. E multiplique embaixo. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Igual a zero. Certo? Claro, poderia também simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. Ficaria menos 6C, que é exatamente o que vai acontecer agora. 36 menos 6C. 12 dividido por 2 dá 6. Igual a zero. Bom, passo 36 para o outro lado. Ficamos com menos 6C igual a menos 36. Multiplica por menos 1. Equivale a trocar os sinais. Divido por 6. C é igual a 36. Dividido por 6. C é igual a 6. Ok? Questãozinha rápida, né? Letra E. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí